A madrinha da escola, Sheila Carvalho, que está usando um equipamento para monitorar o batimento cardíaco, porque ela está grávida de quatro meses. Como é que é isso, gente? É verdade. Eu vim aqui, ó, com o frecocímetro, né? Disfarçadamente aqui, para ligar o IPC mesmo. Controlar o batimento cardíaco foi o último pedido da minha médica. Pode chegar até quando? Posso, no máximo, no máximo, 145 batimentos. Então, estou controlando, bebendo muito líquido, né? Foi o essencial. Tem que ter coração de aço. Vamos ouvir agora, Fábio Tucci.